A história é boa agora, hein, Jana? Vamos fazer uma conexão com a Ásia para falar com o jogador brasileiro. Quer dizer, que pelo menos nasceu no Brasil, na periferia de São Paulo, mas hoje representa o Timor-Leste. Sim, hoje ele é timorense. Muito legal, né? Por isso que a gente vai conversar então com o Paulo Martins. O jogador está na Malásia, onde hoje, inclusive, disputou uma partida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Paulo, vou desejar bom dia para você. Afinal de contas, aí já está de madrugada, né? Eu queria que você já começasse contando para a gente por que a decisão de se tornar timorense. Olá, tudo bom? Boa tarde a todos aí, todos os ouvintes. A decisão foi bem natural mesmo. Convertei com a minha família sobre isso. Sabe como é difícil aí no Brasil? Então surgiu essa oportunidade de eu estar defendendo a nação de Timor-Leste. E graças a Deus, hoje eu estou feliz de defendendo a nação de São Paulo. E está podendo hoje disputar uma eliminatória da Copa do Mundo. Exatamente sobre a Copa do Mundo, a gente está vendo aqui algumas imagens do Timor-Leste. Queria que você me falasse sobre essa seleção, Paulo, porque o técnico é brasileiro, né? Tem mais brasileiros. Fui pegar ali a escalação de hoje. Aliás, parabéns pelo empate, um a um fora de casa contra a Balazes. Tem algum timorense nessa seleção? Como é que é esse projeto que você está fazendo parte agora? Então, tem sim, tem timorense na seleção, nós representa Timor-Leste, então é essa mistura, né? São sete brasileiros mesmo, né, Paulo? Sim, agora tem sete brasileiros atuando pela seleção. E tem uns integrantes que é timorense também. Ô, Paulo, eu queria te perguntar o seguinte, o quanto que você conhece, né, do próprio Timor-Leste, apesar de você ter se naturalizado, você nunca jogou no país? É, pela tua ficha, não jogou num clube de lá, né? Jogar agora em Dubai, né, num time de Dubai. É, agora atualmente estou jogando em Dubai. Foi uma coisa bem inusitada, assim, né, porque eu estava jogando aqui na Ásia e acabaram que a federação lá de Timor-Leste veio me procurar através do meu futebol, né, que eu estava muito bem aqui na Ásia. E conversamos sobre isso para poder surgir essa naturalização, para poder estar representando a seleção de Timor-Leste. Tá bom, Paulo, muito obrigada. A gente queria agradecer demais a gentileza do Paulo, porque, afinal de contas, lá na Malásia agora são 3h10 da madrugada. Portanto, você já jogou hoje, já trabalhou bastante, nos atendeu gentilmente. Agora, bom descanso para você, Paulo. Muito obrigada e sucesso. Tá, agradeço aí a oportunidade aí do Esporte TV, que está me dando essa oportunidade aí de estar falando um pouco aqui de Timor-Leste, aqui da Ásia. E vamos com tudo aí para essa eliminatória aí. E se Deus quiser, poder jogar contra o Brasil, né? Já que eu não posso jogar contra o Brasil mais, então vamos tentar chegar para jogar contra o Brasil agora. Ouvi o hino estando do outro lado, né? Seria legal, legal. Deve ser bem bacana. Obrigada, bom descanso.